39 minutos, bom dia Portugal. Vamos ver o tempo que faz com o meteorologista José Eduardo Alazé. Bom dia, previsões para hoje. Para hoje temos uma situação de instabilidade. A superfície frontal que atravessou esta noite o território continental ainda afeta a parte mais sueste do território. Ainda chovem faro, mas rapidamente vamos passar a ter pouca nobulosidade, menos nobulosidade nesta região. Temos esta depressão com o seu movimento para a leste, que vai condicionar o estado de tempo hoje aqui no território continental e também irá influenciar o estado do tempo amanhã. Para a região norte, um dia com um período de sal muito nublado. Para a tarde vai se tornar mesmo geralmente muito nublado, com a ocorrência de águaceiros, que acima dos 1.200 metros serão de neve. Também um aumento durante a tarde, sobretudo, das condições de instabilidade, com condições para a ocorrência de trovoada, queda de granizo, portanto, para hoje à tarde. Quanto a temperaturas, temperaturas relativamente baixas, 12 graus de máxima para Bragança e para Viseu, 13 pela Vila Real, 15 graus de máxima para Viana de Castelo e para o Porto, 16 de máxima para Aveiro. O vento vai superar, a predominar de sudoeste, em geral fraco, temporariamente na costa ocidental e também aqui nas terras altas da região norte, a superar forte. Quanto à ondulação na costa ocidental, vai aumentar gradualmente para 3,5 metros a 4,5 metros de noroeste, portanto, norte do Cabo Raso, que vai justificar o aviso meteorológico da agitação marítima a partir das 18 horas de hoje. Para a região centro, também um cenário de período de céu muito nublado, com a ocorrência de aguaceiros, que irão, sobretudo durante a tarde, vamos ter, portanto, a ocorrência de aguaceiros e condições para a ocorrência de trovoada, queda de granizo. Não estou a conseguir passar aqui para a região centro, mas o cenário será semelhante aqui da região norte, também com o vento de sudoeste fraco a moderado, a superar por vezes forte nas zonas mais altas e temporariamente também no litoral. Para a região sul, vamos ter um dia com período de céu muito nublado, com a ocorrência de alguns aguaceiros que serão fracos e pouco frequentes para a região sul. A temperatura máxima, por exemplo, para far para o dia de hoje será de 20 graus, com a angulação será do sudoeste, com um metro ou um metro e meio de altura. Não estou a conseguir mudar os quadros para a região dos Açores, mas é um dia em que vamos ter a ocorrência de períodos de chuva agora até ao início da tarde, passando depois a ocorrência de aguaceiros. Para os Açores, um dia com períodos de céu muito nublado, o vento do quadrante oeste moderado, a tornar-se depois moderada forte no grupo ocidental, ondulação de noroeste com 2 a 3 metros de altura, temperatura máxima prevista para a ponta delgada 16 graus. Para o continente europeu, vamos ter um dia caracterizado sobretudo no Mediterrâneo Oriental com muita instabilidade, com a ocorrência de aguaceiros e trovoadas para Atenas, com uma máxima de 17 graus, pouca nebulosidade em Varsóvia devido a um anticiclónico que influencia a parte do leste do continente europeu, também pouca nebulosidade em algumas regiões do centro do continente europeu, Amsterdão com uma máxima de 17 graus para o dia de hoje. E para amanhã? Para amanhã, João, vamos continuar com a influência daquela depressão, portanto, de condições de instabilidade, sobretudo para as regiões do norte e centro, e em especial para o Minho, queda de neve ainda acima dos 1.200 metros, condições para a ocorrência de trovoadas e queda de granizo, portanto, uma situação semelhante ao que vai acontecer hoje ainda para o dia de amanhã. Obrigado, José Eduardo, até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.